Olá, querido amigo telespectador do AmazonSat, eu sou o padre Amarildo Luciano e este é o programa Isto é Igreja. Você é igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja, seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje nós estamos em frente à paróquia Coração Imaculado de Maria no Morro da Liberdade em Manaus para falar sobre a vocação do leigo. O leigo da igreja, naquele sentido de que é laico, de que não é consagrado para uma vocação específica, mas no seu dia a dia, no meio da sociedade, é chamado a testemunhar a sua fé. É a grande maioria do povo de Deus. O povo de Deus, segundo o Conselho Vaticano II, é a porção de todos os fiéis batizados, seguidores de Jesus. Quero pedir de Deus a bênção para que esta meia hora, em que nós vamos ficar juntos, ela seja uma graça para você, assim como é para mim. Anunciar a palavra de Deus é sempre uma bênção. Me alegro por poder falar com você nos vários lugares da nossa Amazônia, do nosso país e do mundo. Vamos implorar a bênção de Deus, explorar a sua graça, a sua inspiração. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que o salgaremos? Não serve para mais nada senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida. Nem se acende uma lâmpada para ser colocada embaixo de um imóvel, mas num candeeiro e assim ilumina todos os que estão em casa. Brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. No programa de hoje nós estamos falando sobre a vocação do leigo na igreja. Vale esclarecer que o leigo não significa ignorante. O leigo significa laico, aquele que não tem uma vida específica na hierarquia da igreja, mas vive a sua fé no dia a dia, na família, no trabalho. E se engajam nas pastorais, na dinâmica da comunidade. Nós estamos hoje, por exemplo, com um grupo de pessoas que estão participando do programa conosco. São todos leigos, casados, vivem com a sua família, se dedicam a um trabalho. Alguns deles já são até aposentados, mas a fé não tem aquele tempo que a gente se aposenta, não. A gente vive a fé até o último momento, como Paulo disse. Completei a minha corrida, guardei a fé e agora está reservada para a minha coroa da justiça. Nós vamos conversar com vocês então, de saber o que vocês fazem na igreja, começando por você. O que é que faz na igreja? Como que vive a sua fé? Quem é a senhora? Eu sou Ivane Jacauna, sou coordenadora paroquial. A minha função é coordenar todas as pastorais e movimentos. Tendo algum serviço na igreja, como arquidiocese, eu coordeno todo esse povo para poder a igreja caminhar. E não é um padre que tem que estar à frente de tudo? Não, ele não. Ele está junto, ao lado, né? Porque o que faz mais somos nós, os leigos. Eu só coordeno e se ele disser que está bom, está bom. Senão a gente tenta, e também não é aquela pessoa de dizer assim, tem que fazer isso. A gente sempre tem que estar em comum a cor. Ótimo. E a juventude na igreja, tem espaço para a juventude? Sim, sim. Até porque a gente está trabalhando, né? Inserindo elas em cada pastoral, trabalho, para que eles criam assim, um ânimo, né? Tipo, tem a liturgia, tem a catequese, tem os coroinhas. O que não falta é espaço na igreja. A igreja tem espaço para todo mundo. Não é especialmente esse tempo em que nós vivemos, ou que nós envolvamos muita gente, ou a igreja se fecha e morre. Não precisa envolver. E demos passos interessantes. Sr. Joaquim, a dona Chile, por exemplo, a função que vocês fazem, como que vocês vivem a fé de vocês, como família? É, nós temos, eu sou Chile e Juliana, né? E o meu trabalho é de coordenar a liturgia na comunidade Coração Imaculada. E nosso serviço é, sabe que a liturgia é a vida da igreja, né? E nós estamos a serviço há muitos anos, trabalhando, caminhando, sempre a serviço da nossa comunidade. E o Sr. Joaquim apoia a senhora? Muito. E a senhora apoia o Sr. Joaquim? Muito. Caminho juntos? Juntos. Um ajuda o outro. Isso é legal. Assim, tudo que a gente precisa, está precisando de alguma coisa, sempre um está ajudando, colaborando com o outro. Sempre juntos. O Sr. Joaquim apoia a dona Chile, a dona Chile aposta o Sr. Joaquim, a família é evangelizada, as pessoas são visitadas. O que o senhor faz especificamente? O padre Amarildo, desde 87, quando nós fomos chamados para essa vocação, desde o matrimônio de 73, nós recebemos um convite para trabalhar na igreja. Claro que o leigo, quando é chamado, ele fica assim, com medo, porque sempre tem um quadro africano, colocou a Ivã, né? Mas como foi dito para nós, o leigo hoje é um protagonista da igreja. Ótimo. E o seu Orlando e a dona Sandra, qual a função que vocês estão exercendo na igreja? Sim, meu nome é Sandra, né? Como eu já falei, nós fazemos parte do ECC. Ano passado, nós fizemos a primeira etapa do encontro de casais com Cristo. Em seguida, fizemos a segunda etapa. E esse ano, para a nossa felicidade, fomos convidados a fazer parte da equipe dirigente, onde nós somos o casal pós-encontro. O que faz o casal pós-encontro? O trabalho do casal pós-encontro é o encontro dos casais que estão afastados, procurar resgatar esses casais, justamente para somar junto conosco nesse trabalho de evangelização que faz o encontro de casais com Cristo. E essa é uma vocação de todos os batizados. Todo fiel batizado é chamado a viver a sua fé e compromisso, cuidando-os dos outros. Agora, existem várias formas. São Paulo diz que existem dons diferentes. Há aqueles que pregam a palavra, o Sr. Joaquim, como foi colocado. Há aqueles que trabalham nos bastidores, preparam a liturgia, preparam tantas coisas, mas vivem no seu reservado, mas trabalhando. Todos têm a sua importância. Jesus disse, quem quiser ser grande, seja o servo de todos. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Vocês são um belo exemplo. Mas nós temos outro casal que está aqui, que também, de maneira muito anônima, é um casal que eu até conheço. O Sr. Maro e a dona Raimunda, que vivem, até falam um pouco, mas também eles se cuidam da igreja. Então, a nossa caminhada é boa, né? Nossas igrejas, nós nos conduzimos direitinho, mas dois caminham conosco, né? Uma secretária lá, a outra tesoureira da comunidade. Então, a gente é muito feliz com a igreja. Também faço parte da pastoral do batismo, no caso, eu estou orientando um casal que entrou novo, né? Está iniciando agora. Eu ajudo no batismo também. Trabalho com ele no batismo, né? E em tudo, eu faço, procuro fazer um pouquinho. Eu acolho na comunidade. A liturgia sempre está atrapalhada aqui na comunidade. Eu sempre estou procurando ajudar a organizar melhor. Então, o meu trabalho, eu faço com muito amor e tendo um padre com referência, né? Com todo padre, com referência da igreja, precisa disso, porque só o pobre, padre com referência, é nossa referência. Então, isso é muito importante. O Sr. chegou para somar com a gente, né? Fortalecendo para as nossas comunidades. Eu tenho a agradecer. Nós teríamos muita coisa a conversar, porque os leigos, evangelizando outros leigos, vocês sabem, muito mais do que nós padres. Vocês sabem como que vive o casal. Então, o casal evangeliza casal. Jovens evangelizam jovens. Agora, para isso, é preciso essa dinâmica, alegria, viver bem a sua fé. Ninguém vai se entusiasmar para seguir Jesus, ouvindo o evangelho anunciado pelos lábios de uma pessoa triste. Por isso, temos que anunciar com alegria, viver a nossa fé, com alegria para poder dizer para as pessoas que em Jesus nós encontramos a alegria verdadeira. Deus abençoe vocês, bom trabalho, foi maravilhoso o que vocês disseram. Ou seja, o leigo precisa do padre para que ele se sinta apoiado. Trabalhe na comunhão, mas o protagonista da evangelização são vocês. Deus abençoe. Felicidades. Continue acompanhando a programação, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos falando da palavra de Deus, fundamentando o tema que nós estamos conversando no programa de hoje. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu...